Atualmente, a causa animal tem sido a pauta das políticas públicas Brasil afora. Em um levantamento através de ONGs e protetores municipais, foi apontado mais de 25 mil animais abandonados em Cascavel. A partir do ano de 2017, aconteceram reuniões com o Executivo, Legislativo, ONGs e protetores para debater ações e alterações na legislação. Entre elas, desenvolver projeto estrutural do Centro de Castrações de Cascavel, ação contínua de fiscalização, disponibilizando um veículo adequado e servidores com o intuito de coibir os maus-tratos de animais, além de iniciar o processo de castração, o qual está em andamento. Na busca pela efetividade dessas políticas públicas, temos exemplos que deram certo. Um deles é o município de Maringá, que através do Departamento de Bem-Estar Animal, colocou em prática ações voltadas à causa. O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ambulância Animal, Castra Móvel, convênio com universidades que oferecem o curso de Medicina Veterinária, solicitação de verba publicitária de 5% do Orçamento da Comunicação, Semana do Bem-Estar Animal, Dia Municipal do Protetor Animal, campanhas de conscientização, Centro de Zoonoses, Guarda Verde com denúncias pelo 156 e Lei do Incentivo Fiscal. Como forma de incentivar as clínicas, além de outras. Maringá conseguiu eliminar o problema de animais abandonados ou em situação de risco. Durante minha estada no município, permaneci 8 horas percorrendo as vias e em nenhum momento me deparei com gatos e cachorros. Música 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 Música